O armamento alemão era melhor do que o nosso, sem dúvida. A nossa metralhadora fazia papapapá, e os deles faziam... Eu fui para o exército com 18 anos como voluntário. Meu pai teve que autorizar. Eu tinha tirado um curso de radiotelegrafista. No exército eu aprendi, porque eu pensei que ia só ficar dois anos. Quando eu saísse, tinha uma profissão. Quando foi um dia, depois a gente fazia diversos ensaios, treinamentos. Entravam no navio e saíam. Entravam e passado algum dia saíam. Até que um dia nós entramos e não saímos mais. Fomos embora para a Europa, para a Itália. A CIDADE NO BRASIL Nós embarcamos em Nápoles. De Nápoles nós fomos nas lanchas. Para livrar, naquelas lanchas eu enjoei. Tiveram que me amarrar na lancha, porque eu vomitava muito e caía. Dois dos meus amigos morreram logo, porque... Onde nós pisávamos, estava tudo minado. Eu caí no buraco, com as pernas no buraco. Se não eu tinha continuado, estava morto. A CIDADE NO BRASIL Eu pegou aqui, né, e torci os joelhos. E a areia entrou aqui, né. Não pegou nos olhos. Pegaram os olhos e eu ficava cego. Na verdade, eu passei um ano de medo. Eu tinha medo de andar, porque todo lugar estava minado. O Monte Castelo, na verdade, era uma montanha importante. Um alemão lá, valia por 20 dos nossos, porque eles de cima, nós de baixo. Eu, por exemplo, levava uma caixa aqui, nas costas, com uma lanterna de 3 a 4 metros. Muito frio. Nas montanhas a gente fica com falta de ar. É igual o boi quando vai para o matadouro, não sabe de nada, né. Igualzinho. Nós só subimos o castelo dia 21 de fevereiro de 1945. Porque o castelo foi tentado quatro vezes. Ficava tudo calado, calado, tudo quieto. Você toma, mas não garante. Porque os alemães perdiam o lugar. Quando eles perdiam o lugar, eles contra-atacavam, eles voltavam. No dia 5 de maio, ela parou lá. Mas na verdade, ela terminou dia 8. Aí a gente pensava que ia ser uma coisa, né. Cada um chegou, vai para casa. Mas nós fomos recebidos com muitas festas. Em todas as cidades do Brasil foram muitas festas, muito luminário. Eu sou uma coisa que até hoje não passa. Eu não passava em ponte sozinho, de olho aberto. Até hoje, eu peito os olhos e tenho que ser levado. Tchau, tchau.